atividades do primeiro congresso do observatório fronteirço das migrações internacionais, uma iniciativa que nasce da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com os parceiros de inúmeros outros contextos, a presença, a iniciativa do nosso grande amigo Marco Aurélio, e que nos traz a oportunidade de estudarmos e discutirmos o fenômeno da migração, não apenas na perspectiva aqui da nossa região, do estado de Mato Grosso do Sul, mas ampliando essas discussões para além das fronteiras. E, neste momento, na nossa mesa de hoje, nós vamos discutir migrações e fronteiras na perspectiva de conflitos e estratégias, e nós temos o prazer de recebermos, neste momento, a professora Cristina Oyarzo, que vai falar sobre poemas originárias e migrações, tensiones de lua nacional e na zona norte de Chile. A professora Cristina é doutora em História, pesquisadora do Instituto de Estudos Internacionais da Universidade Arturo Prato, diretora dos cursos de gerações internacionais e de estudos transfronteristas. É um prazer receber a professora Cristina conosco, nessa noite de hoje. Teremos o professor João Jaroslinski Silva, que vai trabalhar com estratégias estatais e de imigrantes nas fronteiras brasileiras, discutindo novos direitos e acomodações de interesse, né, se são realmente de interesse essas acomodações. O João é professor da Universidade Federal de Roraima e pesquisador de temas relacionados às migrações internacionais e ao refúgio. E também teremos a participação da professora Carmen Tília Martins, que irá discutir sobre gêneros e fronteiras, falando sobre a perspectiva de notas históricas. E aí eu irei fazer uma apresentação da professora um pouco mais à frente. Então, como nós podemos observar, teremos momentos de grandes discussões, de muito aprendizado, e eu acredito que sairemos todos muito mais ricos deste momento. Acabei esquecer de me apresentar. Meu nome é João Fábio, sou professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, onde eu coordeno a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, na nossa instituição, e o programa UEMES Acolhe, de Acolhimento Linguístico, Humanitário e Educacional, Migrantes Internacionais e Refugiados, aqui no nosso estado. Então, é com grande alegria que eu convido a professora Cristina para fazer uso da palavra e nos apresentar, com a sua participação. Professora, fica muito à vontade, e agora o tempo é todo da senhora. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todos. Vou ler uma parte da apresentação, vou mostrar alguns vídeos, e isso é como para tentar fazer mais dinâmica a apresentação, considerando que não posso falar em português, e vou tentar fazer isso lento para que possamos entender. Minha apresentação se chama Pueblos Originarios e Inmigraciones, Tensiones de lo Nacional na zona norte de Chile. Comienzo com a leitura e vou mostrar um mapa, uma imagem e depois uns vídeos. Se caminam por o município de Colchane, na província de El Tamarugal de Tarapacá, ubicada na fronteira com Bolívia, a 3.695 metros de altura, se encontrarão uma série de poblados aymara, segundo povo originário de Chile, em peso demográfico, e primeiro em Bolívia. Do lado limítrofe chileno, se encontra Pisiga Choque, e do lado boliviano, Pisiga Bolívar, entre vários outros povos ou poblados que têm nomes muito parecidos. Uma conversação ao passar com aymara falantes em primeira língua, revela histórias de convivência e indiferenciação a ambos lados da fronteira, mesmo quando sim se nomina a cada qual com o qualificativo Estado Nacional, os hay aymara chilenos e aymara bolivianos. O povo aymara históricamente está presente nos territórios que hoje conhecemos como Bolívia, Chile, Perú e Argentina. A extensa fronteira entre os primeiros dois países recorre as regiões de Arica e Parinacota, Tarapacá e Antofagasta, e no limite com os departamentos de La Paz, Oruro e Potosí. E é em Tarapacá onde se encontra Colchane, como uma que se viu sobrepassada por o cruce masivo de migrantes nos últimos anos. A comuna de Colchane foi criada em 1979 com fins administrativos e legais para controlar a fronteira. Não obstante, a continuidade geográfica e cultural aymara se mantém ao longo da república, construindo um tipo de comunidade que gerou especificidades e construiu uma região transfronteriza, em meio da que se despliegan outras maneiras de habitar os espaços e desenvolver comunidade política. Vou tentar compartilhar a diapositiva com o mapa, a ver se o logro. Não pode dizer alguém se o está vendo o mapa? Não aparece? Bom, me parece que vou ter que prescindir das diapositivas para... Ah, aí apareceu, aí apareceu. Ok. A podem ver? O povo de Aymara está ubicado em estes territórios... Este é um mapa de a presença maioritaria de aymara que é na parte do sul de Bolívia, no sul do Perú e no norte do Chile, mas também tem presença de aymara em Argentina. E no mapa que podemos ver a continuidade, se pode ver qual é a presença do idioma aymara no caso de Bolívia como idioma principal de os idiomas originários. E este mapa nos dá uma ideia de qual aymara é a zona que está no limite e na fronteira com Chile e Perú, e o sul do Perú. A cidade de Colchane... Essa não é de Iquique. A cidade de Colchane se encontra... Não sei se estou podendo apontar... É no limite do Departamento da Paz com a região de Tarapacá, que é onde eu me encontro neste momento. Vou deixar de compartilhar... Ah... Não, não sei como deixar de compartilhar. Bom, vou continuar a leitura. Perdão por o desordem, mas... Este sistema está um pouco enredado. Bom, sobre as complexidades deste território, que, como eu comentaba, é um território transfronterizo, onde há um povo originário particular que tem muita presença em termos lingüísticos, culturales, é onde se instala o tránsito da população migrante. Ou seja, sobre esta complexidade de um povo originário que tem presença em dois... Mais de dois países, mas neste caso não estamos refirindo somente a Bolívia e Chile. Se monta o tránsito da população migrante em últimos anos, redoblando os âmbitos de incomprensión das relações interétnicas e interculturales que fluctúam entre âmbitos de... entre conflito e cooperación. Para o caso de Chile e de Colchane, como a Puebla Aymara, que recebe o Cruze, e Iquique, como uma das cidades que recebe temporalmente a população migrante, isto se transformou em um problema maior, pois nestes espaços se entremezclam, muitas vezes de maneira disruptiva, distintas nacionalidades, algumas com marcas mais claramente estatais, e outras onde predomina a tensão do étnico com as narrativas do Estado Nacional. Aunque existe roce, mezcla, contacto e diálogo, hoje o conflito é predominante e há muito poucas ferramentas disponíveis para construir formas de convivencia democrática. O racismo, a xenofobia, a aporafobia e o medo ao outro são obstáculos difíceis de saltar. É importante dizer que eu não me dedico aos estudos migratorios, minha agenda investigativa se detém na história recentemente dos linguagens políticos dos povos originários e do Estado. Sin embargo, me encontrei com as migrões e a mobilidade humana desde a experiência vital, o que abriu uma série de problematizaciones que não têm um linguagem preciso ainda. Esta apresentação vai, então, de esses desplazamentos de la mirada, onde a exterioridade disciplinar e temática me permitem construir um relato-ponte que busca dar conta de subjetividades não especializadas. O material discursivo que estou utilizando para mostrar estas problematizaciones que estão em processo é a experiência em primeira pessoa de a assistência a duas marchas anti-migrantes em Iquique quando recién chegava à cidade, por tanto, não tinha muito conhecimento da realidade cotidiana da região de Tarapacá. O 24 de setembro de 2021 houve um violento desalojo de um campamento de población migrante na plaza pública, em uma das plazas públicas de Iquique. Depois, se produjeron duas de estas marchas, estas manifestações anti-migrantes, a primeira um pouco mais massiva que a segunda, mas duas muito, muito massivas. Estes eventos permitiram que os discursos de odio se incrementaram nos meios de comunicação e nas calles, o que se sumava à ineptitude das instituições do Estado e uma errática política migratoria, visibilizando, assim, as dimensões políticas, institucionales, culturales e humanitárias do problema. A primeira marcha foi o 25 de setembro de 2021 e a segunda marcha anti-migrantes foi o sábado 2 de outubro, que teve um despliegue represivo muito amplificado. Agora, eu vou mostrar para que possam tomar o pulso de como foram estas manifestações e para poder mostrar visualmente o cruce que há de lo nacional e as tensões de lo nacional nas manifestações anti-migrantes, onde havia banderas chilenas, banderas mapuche e banderas aymara em meio da manifestação. Então, eu vou mostrar estes dois vídeos para que possam evidenciar esta situação. Aí vai o primeiro. Aissão, aissão! Vamos lá bota cámaras! Vamos lá bota! Vamos lá bota! Vamos lá bota! A CIDADE NO BRASIL 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 Quiero que vean esta parte A CIDADE NO BRASIL 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 auto-identificados como Aymara e mostrando toda a simbologia deste povo originário contra a migração, neste caso principalmente venezolana. Bom, estas situações fazem pensar o complexo que é a imbricação dos símbolos nacionales, em uma marcha que é abertamente racista e xenófoba. A marcha anti-migrantes no sábado 2 de outubro, que é a seguinte, que me ahorrei o vídeo, não se vou mostrar para não ser tão larga a apresentação, teve um despliegue repetitivo amplificado, a marcha estava resguardada por policias do GOPE, que são a policia militarizada em Chile, e junto ao livro nacional que se cantou, o livro nacional chileno, que se cantou durante toda a manifestação, se gritavam consignas como fora da ONU, fora dos migrantes, Chile é dos chilenos, e, por suposto, o mais significativo novamente era ver banderas chilenas, buipalas e buenofolles, juntas na manifestação, junto a banderas negras, además, e manifestações, símbolos do fascismo, abertamente mostrados, sem nenhum pudor. Me pergunto, então, o que implica esta particular imbricação de símbolos nacionales? O que consequências pode trazer para a forma que se construye a convivencia democrática em uma região que, desde seus origens, foi constituída por a mezcla de corpos heterogêneos, nascidos em diferentes lugares do mundo, e que fizeram sua trayectoria vital neste território? O que consequências, na memória larga, a gerar o histórico processo de chilenização ao que foi submetida esta região, que, antes da Guerra do Pacífico, toda a região norte de Chile era parte do território boliviano e peruano? Os vínculos entre maras de ambos lados da frontera que separa Chile e Bolivia implicam, históricamente, comercio, fiestas religiosas, relações de parentesco, vida em comum, articulando relações políticas que se manifestam através de distintos relatos. Estes têm generado uma região transfronteriza, entendida como territórios que são multidimensionales, em tensão, onde coexisten dinâmicas locais com administracións nacionais de um ou mais estados. Esta é uma cita de Dilla. Em elas se generam relações culturais, sociais e econômicas que desbordam os contornos fronteraizos estabelecidos por os estados nacionais, onde os atores locais disputam espais de legitimidade a partir de suas próprias especificidades. Neste tipo de configuración espacial, cito, são observáveis tensões entre as narrativas e as práticas do Estado e as narrativas e as práticas de quem habitam e tensionam estes lugares. Esta cita é de Obando e Álvarez. A lo que se suma, novos elementos de estresse a partir de novas capas de identificaciones nacionales que rompen em um sistema com relativos niveis de equilíbrio, considerando sempre o conflito. Aparecem, então, novos outros e outras, se superpõem práticas de ajenidade que instala distâncias e miedos renovados. Onde estão as claves da mismidade, é a dizer, de nós, o etos da comunidade política, há maras chilenos e bolivianos, há maras nada mais, bolivianos não há maras e chilenos há maras com identificações latino-americanas, chilenos não há maras e há maras bolivianos com identificações políticas de esquerda latino-americana, há maras e chilenos de direita ou de esquerda contra a otredade latino-americana. Me pergunto, onde se encontran as claves da solidariedade e dos compromissos de adhesión à comunidade política? É o nacional ou o etnão nacional uma marca suficientemente expansiva para anular outras marcas políticas? Os estados nacionais históricamente têm prestado pouca atenção nas prácticas indígenas, mas ainda, quando estas são transfronterizas. Mas os povos originários e o povo e o mar em particular continuam desenvolvendo vínculos constitucionários que implicam não só relacionamentos econômicos e culturales, mas também políticas, com um forte desenvolvimento de lógicas comunitárias em que está muito presente a participação política. Estas manifestações mostram criterios de posicionalidade diferenciados da narrativa estatal, visibilizando vínculos que conseguem permear a noção de frontera apesar dos tentos institucionais por homogeneizar nacionalmente e diferenciar internacionalmente as pessoas. Mas isso se tensiona intensamente com a presença de corpos migrantes. Sugeriré algumas ideias provisionales sobre a radicalização dos nacionalismos em contextos de crise migratória, região transfronteriza indígena e uma proposta de abordagem baseada na minha experiência de trabalho sobre o problema das relações interétnicas e interculturales. Ante tudo, a vontade é fazer uma reflexão que, usando as ferramentas que proveem a teoria e a observação situada, permitam imaginar um presente e um futuro mais democrático e solidário. Os nacionalismos são complexos e, me atrevo e, me atrevo que peligrosos. Segundo a clássica conceptualização de Benedict Anderson, a nação é uma comunidade imaginada que implica compromissos de adhesão e solidariedade construída a partir de dispositivos de homogeneização, especialmente de la língua, a escola e o relato de uma história relativamente comum. Isso é clave, o relato de uma história relativamente comum. Para Bava, para Jomi Bava, a nação é narração, é nada e nada menos que o relato que pode construir e que conta uma e outra vez a comunidade, uma comunidade política. Pocock, por sua parte, sugiere que as comunidades políticas sobrevivem só se podem construir, manter e disputar o relato da história nacional. A clave de Pocock está a ideia da disputa do relato nacional. O relato nacional tem que estar sempre em disputa com o outro. As relações entre uma comunidade que compite com outra por rangos de hegemonia, neste caso, os sujeitos indígenas e o Estado, é intensa e, às vezes, infravalorada. Ante isso, se faz necessário ter em consideração também a relação da comunidade política principal com a história escrita e dedicar especial esmero a observar as huellas que em elas se podem encontrar das alianzas, das negociações e das articulações entre contendores que poderiam passar desapercibidas. Ojo, que aqui estamos pensando na comunidade política principal. Estamos em condições de poder dizer qual é a comunidade política principal em um território transfronteiriço com um povo aymar ou um povo indígena constitucionalmente forte, muito forte, com práticas constitucionales muito fortes. Aí está, é clave a pergunta quando atraviesa as migrações do território e as narrativas. Poco sugere a Casito qualquer comunidade política com certo grau de autonomia construiu relatos sobre o seu passado e os modifica a medida que emprende novas formas de acción e vive experiências novedosas do presente. Existe, por tanto, uma estrecha relação entre soberanía e historiografia, ou seja, o relato de o nacional sempre está vinculado com o presente e com as experiências do presente. Então, para o caso das comunidades aymaras transfronterizas nos límites de ambos lados da frontera chileno-boliviana, este presente que se monta sobre seus recuerdos e sobre a memória e sobre o relato do nacional é um presente que se vê atravessado por outros relatos nacionales e por a ideia de a otredade que deixa de ser a otredade chilena e boliviana neste caso. Qual é a real otredade que aparece aqui? Qual é a que figura? A primeira interessa determinar seu passado e decidir seu futuro. Sempre está esta relação com as comunidades políticas, sempre mirar o passado e decidir que é o futuro. Pode que estes relatos não sejam mais que meros mitos pensados para manter certa comunidade. Esa é al menos a hipótese desde a que eu parto. os nacionalismos são só mitos que permitem manter uma certa continuidade na comunidade. O mais probable é que se os critiquem e se os arrebata em primeiro lugar porque han surgido relatos alternativos nos processos políticos. Para o caso de os relatos nacionales hegemónicos como o relato nacional chileno o relato nacional boliviano un relato emergente producido por fenómenos políticos ou processos políticos novos são, por exemplo, os relatos dos pueblos originários produzindo desde a década 70. Mas quando aparecem comunidades políticas que estão em processo de asentamento que são comunidades migrantes que têm uma relativa distância com os territórios e os relatos nacionales existentes dos países vecinos aparece uma nova comunidade com um relato contendor. E se descobrem então as interações e os rasgos comuns entre a história e a comunidade e de as outras menos e menos cercanas. Então, neste caso, quando há um relato nacional mais ou menos cercano com Bolívia, no caso de Chile com Bolívia, e aparece um relato de uma comunidade política mais lejana, neste caso poderia ser a venezolana, aparece a ideia de os excluídos do jogo político e se estabelecen novas capas de exclusão. O que implica aquilo no contexto latino-americano? considerando as modificações do conceito de frontera a partir do processo de globalização em comparación com a definição de simonónica europeo-central? Que limites tem aquello considerando problemas de tal gravedade como o sobrecalentamento global e a aparición de novas enfermedades de frontera de deserto e ocupación de pocos espacios territoriales que estaban a resguardo de la explotación capitalista? Más localmente, ¿qué ocurre con la trayectoria de un continente que apenas en el siglo XX ha logrado de un modo muy precario sentar las bases del Estado nacional, lo que ha implicado una sistemática invisibilización y desprecio por las comunidades originarias? evocador significado para el complejo problema que tratamos en esta mesa, pero paradoxalmente poner en el lugar extranjero a quien no habita el territorio, el lugar del otro a quien no habita el territorio, a quienes se mueven por el territorio, implica nuevas formas de racismo y xenofobia desde los mismos pueblos originarios? Es indudable que la presencia masiva de migrantes en condiciones de protección absoluta genera conflictos políticos culturales. Muy pocos están haciendo cargo, hasta ahora solo grupos de la sociedad civil, hay algunos esfuerzos de la academia y solidaridades individuales han tomado una actitud activa para contener la crisis y pensar vías de solución. La situación particular de Tarapacá en el contexto de ascenso de las nuevas derechas en la región más en el relato de Arendt sobre y de los riesgosos nacionalismos exacerbados. En América Latina y el Caribe las derechas nacionalistas están hace años apuntalando el giro conservador y según criterio de especialistas los desplazamientos forzados por razones políticas económicas y ambientales van a continuar y se van a asentar. Este es uno de los discursos privilegiados para construir el odio racial y el miedo del otro. No obstante hay que poner a la vista que algunos discursos de las izquierdas latinoamericanas también tributan estas lógicas. Eso es muy relevante tener en consideración. Ante ello me pregunto ¿de qué modo podemos pensar el presente haciendo un ejercicio crítico respecto de las categorías que arrastramos desde el siglo XVIII y especialmente el XIX? La idea de nación y de estado nacional parecen ser anacrónicas considerando los desafíos impuestos en el hoy y para el futuro para pensar en un modo eficaz de relacionamiento entre comunidades políticas heterogéneas e imbricas institucional política y culturalmente como es lo que ocurre con los pueblos originarios dentro del estado nación parece ser que una de las alternativas es proponer un modo de abordaje del problema desde las relaciones interéndicas e interculturales democráticas ello implica que el concepto de nación no puede desaparecer no podemos obviar el concepto de nación cuando estamos hablando de pueblos originarios pero si este se debe considerar con suma precaución para el rol de los nacionalismos mi hipótesis es que una alternativa posible que lo podemos poner acá en la mesa para discutir es pensar en unas relaciones democráticas entre colectivos diversos proponiendo un tipo de nacionalismo antinacionalista con esto quiero decir que debiésemos resguardar y restituir los derechos de autodeterminación de los pueblos originarios que es cosa que están haciendo los pueblos originarios en sí mismos no es como una cesión de derechos sino que es una reivindicación que es una exigencia respetar y también ciertos grados de autonomía y resguardo de derechos culturales y políticos universales también a las comunidades migrantes si entonces habría que esencialismo estratégico no esencialista es decir extendiendo un poco la figura que propone Spivak sobre el esencialismo estratégico y que Rivera ya había resignificado como un indigenismo estratégico si pensamos que es posible resguardar el contenido de identificaciones nacionales no esencialistas fluidas flexibles y democráticas se podría poner en una situación de simetría a las comunidades políticas y proyectar un futuro en el que el peligro de los nacionalismos racistas puedan ser controlados por el propio peso del cambio cultural y de los lenguajes políticos que estamos intentando instalar y que queremos que predominen en la sociedad del futuro del presente y del futuro con eso termino mi presentación muchas gracias a todas y a todos y muy gracias cristina por la brilhante presentación tengo certeza que todos ficaran maravillados con su con su palabra y yo yo y de aproveitar y no nuestro bate papo pero hoy hoy a tarde yo tuve la felicidad de acompañar a defesa de dissertación de una orientada miña que trabajó con conceito de lengua de heranza y uno de puntos questionados en la banca fue exactamente una perspectiva de acolhimiento del pueblo brasileño que parece que a veces no representa la realidad pero una perspectiva observada por el otro por el caso era un migrante haitianos entonces su habla era muy fuerte tocó mucho a mí particularmente porque mostra o quão distante muchas veces nosotros enquanto pueblo nos encontramos do conceito de acolhimiento agradezco sobremaneira a su habla los vídeos que nos trouxe son vídeos muy fortes si 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 muy 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 de verdad son impactantes entonces agradezco mucho en certeza que con la fala de João nos teremos ainda momentos muy interesantes de discussión aproveito para convidar todos que están participando de nuestra fala a dejar sus preguntas aquí no chat sientan se encorajados a aproveitar a experiencia dessas pessoas incríveis que estão conosco hoje então agora sem mais delongas convidamos o João a fazer o uso da fala e eu tenho certeza que o João ao questionar ao trazer para nós exatamente essas questões dos novos direitos ou acomodações de interesse vai dialogar de modo brilhante com a fala da Cristina e vamos levantar grandes provocações João fica muito à vontade a fala é toda sua meu amigo obrigado João prazer agradeço mais uma vez o convite do Marco só estive encorumbado as vezes mas a gente conseguiu estabelecer uma parceria em termos de pesquisa a gente dialoga bastante e hoje fico muito feliz de conhecer a Cristina de poder ouvi-la ver parte das pesquisas reflexões dela foi um momento bastante rico até pra poder retomar algumas dessas bibliografias que a gente pode chamar de clássicas dentro desses estudos relacionados ao nacionalismo e a outras temáticas então foi muito instigante nessa leitura que ela faz pra algo mais contemporâneo a minha fala tem como título estratégias estatais e de migrantes nas fronteiras novos direitos ou acomodações de interesse é sempre um prazer falar com vocês e acho que a tentativa de fazer uma perspectiva comparada um pouco do que a gente vivencia aqui na fronteira norte nesse momento aqui em Roraima com outras perspectivas também de fronteiras amazônicas com uma dinâmica relativa e a fronteira de Corumbá é uma fronteira muito mais intensa em termos de mobilidade de uma dinâmica transfronteriça do ponto de vista também no tempo histórico mais intensa em termos dessa movimentação e o objetivo é pensar um pouco desses últimos anos a partir de uma dinâmica de como o Estado enxerga a dinâmica das fronteiras a gente sabe que historicamente as fronteiras tem um papel relevante nessa dinâmica de demarcação de territórios de tentativa de construção de poder o Brasil investiu tanto no período imperial mas principalmente no período da República Velha bastante energia em relação à configuração das fronteiras e não adianta você ter uma fronteira só do ponto de vista documental você acaba firmando algum acordo com o seu país vizinho em termos de fronteira existe uma perspectiva também de ocupação desses espaços obviamente que dentro do espaço amazônico isso se dá de uma forma um tanto quanto distinta de outras localidades quando a gente compara por exemplo com o Rio Grande do Sul a região sul como um todo onde você tem uma presença mais efetiva uma dinâmica mais presente e nas fronteiras do norte você tem uma dinâmica do braço armado do Estado da presença das forças armadas como elemento de configuração e de definição das fronteiras brasileiras em relação a isso bom a partir dessa visão de segurança e que eu tenho trabalhado numa lógica quando a gente pensa as fronteiras brasileiras no espaço amazônico que elas pouco interessavam em termos dessa mobilidade tanto que não interessavam que você tinha uma dinâmica de movimentação daquilo que eu chamo de um transfronteirismo em relação a esses espaços visto que dos dois lados você tem um isolamento em relação aos locais centrais em relação aos locais mais ricos desses países quando a gente está pensando em termos de Amazônia que leva com que as pessoas busquem dentro dessas localidades formas mecanismos para tentar obter serviços e tentar vivenciar então você tinha uma intensa relação por quê? porque você vivia um isolamento em relação ao restante do seu país então esse é um ponto bastante relevante para a gente pensar o quanto quando você tem uma circulação que ultrapassa a lógica da fronteira que sai desse espaço e se dirige para espaços centrais como modifica a forma como o Estado tenta se vincular a essa temática a gente pensar a legislação brasileira e a gente pode voltar um pouco no tempo nos anos 80 você tem uma perspectiva securitária e a intervenção do Estado era de rechaço de não circulação para dentro não à toa que você tem controle por exemplo de fronteira em relação a Tabatinga quando você está no aeroporto para adentrar no território nacional mas ali circular por esse espaço que agora infelizmente por conta do que aconteceu com o Dom Filipes e com o Bruno acabou ficando mais conhecido você tinha uma intensa circulação que pouco interessava a dinâmica estatal não a ponto que outros tipos de criminalidade também acabaram se instalando lá e acho que é historicamente bastante conhecido a perspectiva do tráfico de pessoas como elemento muito constante dentro do espaço amazônico infelizmente então a partir do contexto e aí acho que dá para a gente marcar no tempo histórico a questão da entrada dos haitianos quer dizer primeiro não são povos transfronteiriços não fazem parte desses países não estão historicamente circulando pelo espaço e começam a adentrar naquilo que eu e a professora Marcia a gente chama e não é motivo de piada muito pelo contrário a gente chama de porta dos fundos de ingresso no Brasil a autoridade estatal começa a se posicionar em relação a essa dinâmica transfronteiriça e pensar como é que você lida como é que você gerencia a mobilidade dentro desses espaços no caso haitiano acho que é bastante conhecido até porque tem uma circulação também bastante intensa aí por Corumbá acho que aquele conceito desenvolvido pelos pesquisadores poloneses e que depois o João Peixoto traz muito bem para a língua portuguesa que a noção de hipermobilidade se marca de forma bastante significativa dentro dos haitianos eles têm uma dinâmica de circulação inclusive indo para esses espaços que a Cristina nos mostra acho que é um ponto bastante significativo mas quando eles começam a circular o Estado brasileiro começa de certa forma a se interessar por essa localidade obviamente na perspectiva tradicional de uma dinâmica securitária de impedimento de não circulação mas que depois em virtude das consequências primeiro de um território bastante vasto de uma fronteira que se você pensar o custo seria enorme impraticável impossível de você controlar uma lógica de circulação o Estado brasileiro começa então a ter uma dinâmica de pelo menos pensar numa ideia de controle difuso o que seria esse controle difuso você sabe você aceita as pessoas você tem dinâmicas de regularização são regularizações ad hoc onde você consegue configurar uma perspectiva de saber quem está entrando então já que você não consegue controlar no sentido de impedir então é melhor você controlar no sentido de ter informações sobre todas essas pessoas que ingressam e aí o Brasil começa a ter dinâmicas mais fortes em relação a isso principalmente no Acre a partir de final de 2010 2011 2012 você cria mecanismos legais e por isso essa minha discussão são novos direitos porque obviamente o Estado brasileiro por isso uma dinâmica de estratégia ele se apropria de uma situação que ele não consegue controlar e ele tenta transformar numa espécie de poder em relação à dinâmica internacional vale destacar se vocês pensarem quando a gente discute declaração de Cartagena e os planos decenais que são desenvolvidos o plano de Brasília ressalta muito o acolhimento e o acolhimento na perspectiva legal e aí eu aproveito a discussão do João que ele estava fazendo aqui antes numa lógica do que é esse acolhimento do ponto de vista do Estado brasileiro é fornecer documentação é fornecer regularidade é permitir e aí mantendo uma dinâmica tradicional em relação ao Estado é a questão de manter nesses espaços a utilização do migrante como elemento de mão de obra uma dinâmica de instrumentalização da migração então você incorpora isso já que você não tem controle já que você não tem condições de impedir essa entrada porque na lógica da autoridade estatal o primeiro objetivo era o impedimento você não tinha uma retórica de acolhimento e não estou falando desse governo ou do outro historicamente nós temos tido isso não à toa as legislações relacionadas à migração e ao refúgio são legislações por exemplo que mesmo com a constituição de 88 o nosso estatuto de estrangeiro continua em vigor quer dizer cháço a esse de fora uma perspectiva de controle ou aquela frase muito feliz da ideia de imigrante ideal e no caso dos refugiados um sistema pensado para poucas pessoas não se imaginava que você teria uma reconfiguração desse espaço vale destacar que por quase 20 anos nós tivemos uma lógica de reconhecimento de aproximadamente 10 mil pouco mais de 10 mil refugiados e uma média de 5 mil só agora que você tem uma nova adequação em relação a esse espaço mas a gente vai discutir um pouco mais a questão do refúgio em relação a isso mas quando a gente está discutindo essa entrada há uma dinâmica de instrumentalização tanto dessas pessoas que hoje isso é bastante nítido e o estado do Mato Grosso do Sul é muito característico nessa situação acho que a cidade de Dourados hoje é um exemplo muito forte disso que eu estou falando que é a instrumentalização para fins de atendimento do interesse de certos grupos econômicos em termos de você ter uma oferta substancial de trabalhadores num custo barato e que aceite as condições de trabalho principalmente nessa agroindústria relacionada à questão dos frigoríficos que hoje marcam parte desse processo que a gente até cria de uma lógica de interiorização uma estratégia de atendimento só que externamente você vende como o que por isso que eu estou falando nesses planos o Brasil foi reconhecido como um país acolhedor um país humanitário não à toa quando a gente pega o discurso do Temer na ONU ele fala de forma equivocada obviamente que o Brasil tinha quase 90 mil refugiados por quê? porque ele insere os haitianos dentro dessa categoria e a gente começa a falar em vistos humanitários quando nós temos naquele momento resoluções que são inferiores à lei que a gente não modifica a lei nós continuamos com uma lei de repulsa que o primeiro passo é impedir a entrada e aí criamos mecanismos ad hoc e infralegais para tentar controlar no atendimento do interesse estatal que de certa forma qual a única coisa que ele reconhece não temos controle sobre isso e impedir essas pessoas como houve o caso no Acre num primeiro momento de impedimento dessas pessoas ingressarem ali em Apare na ponte isso teria um custo diplomático bastante significativo que não valeria a pena o Brasil se desempenhar então eles acabam optando e essa mesma lógica de uma instrumentalização continua a partir da entrada desse outro movimento que são os venezuelanos mesmo numa dinâmica que a gente já tinha certos avanços em termos legislativos você teve a comigrar você tinha um debate a sociedade civil estava mais presente você tinha até grupos de imigrantes relacionados a um debate legislativo mais intenso que pensavam como é que a gente faz em relação a isso interessante também a gente pontuar que a partir do momento em que o Estado reconhece se não conseguiu administrar isso daí há também uma construção por outro lado da própria estratégia de imigrantes os imigrantes começam a visualizar nesse espaço no caso dos haitianos eles veem essa possibilidade de utilizar o Brasil por um período era o momento que o Brasil fazia grandes investimentos você tinha a ideia dos grandes eventos em relação a isso e era uma oportunidade de trabalho uma oportunidade de obtenção de documentação e também uma lógica de pensar o Brasil como um país possível de trânsito e aí eu gosto muito eu me apropriei um pouco da fala da professora Rosana Beininger que fala o Brasil como destino possível mas aqui eu estou falando no Brasil também numa estratégia pensada como o trânsito possível já que você tem facilidade documental e tem de certa forma uma estrutura que permite a circulação por outros espaços de forma mais tranquila vale sacar a quantidade de voos que a gente tem para os Estados Unidos e Europa todos os dias ele também acaba sendo utilizado como uma estratégia de trânsito mas que não necessariamente por mais que você tenha mecanismos de oferecimento de direitos para essas pessoas são direitos que eu chamaria instáveis que você pode a partir do interesse da autoridade ir desconstruindo e é muito significativo a perspectiva também o quanto realidades vivenciadas como o caso dos haitianos e depois o caso dos venezuelanos pouco impacta nas mudanças legislativas é um pouco do que a gente vai tentar falar agora do caso dos venezuelanos tá no caso dos venezuelanos você começa a dinâmica você tem um saldo fronteiriço em 2015 da ordem de 3 mil pessoas eu não conto 2014 porque é ano de copa do mundo então estava meio confuso uma circulação mais intensa pelas fronteiras então acho que é um dado que a gente não pode utilizar no ano de 2016 você tem aí um saldo de quase 10 mil e vai num crescente até 2019 2020 por conta da pandemia você interrompe mas hoje continua uma lógica de uma movimentação não tão intensa como em outros momentos né apesar de alguns discursos midiáticos falar da volta das pessoas para a Venezuela me parece que fazendo um discurso a volta para a Venezuela mas não é a realidade a gente tem um ingresso aqui no Brasil por volta de 300 pessoas dia e uma saída de 30 pessoas dia em média então você vê aqui basicamente assim 10% dos que estão entrando você tem retornando então é um número bastante mas o quão pouco esse debate em relação ao que acontecia aqui em Roraima já influenciou na dinâmica de legislação e aí por que que eu falo isso porque eu acho que é uma estratégia que o Estado brasileiro se utiliza no sentido de conferir regularidade a quem lhe é interessante e aí você tem o caso clássico do ponto de vista diplomático e do ponto de vista também de força laboral no caso isso foi muito forte no caso dos haitianos porque você tinha uma intervenção do Brasil no Haiti você impediu o ingresso dessas pessoas significaria a total falência do processo de intervenção na questão da MINUSTA mas ao mesmo tempo para não reconhecer a falência porque essas pessoas estão chegando por conta de um contexto de um Estado falido você não reconhece essas pessoas como refugiadas mesmo na questão de uma grave generalizada violação de direitos humanos que o Haiti vivenciava que você não destaca o fato de que boa parte desses haitianos que chegavam ao Brasil não eram de regiões atingidas pelo terremoto então você coloca a ideia do a questão do terremoto é o elemento fundamental para que nós concedamos essa autorização de residência que vem a cada dois anos sendo renovada e não consegue se configurar em algo mais consistente lógico aqueles que entraram há bastante tempo por outros mecanismos de regularidade hoje já tem uma certa estabilidade mas você não encontra isso para outras nacionalidades esse mesmo instrumento no caso dos venezuelanos ele continua também com essa mesma lógica de um interesse do ponto de vista diplomático a Venezuela vocês sabem é o país que acabou se transformando no grande chavão em relação a questão política você acusa grupos de esquerda de tentar transformar o Brasil numa Venezuela hoje a esquerda também se apropria do discurso para falar que o governo atual lembra muito a Venezuela o autoritarismo venezuelano o militarismo venezuelano então você tem uma troca de acusações que também é beneficiada pelo no caso da imensa maioria da população brasileira o completo desconhecimento do que é Venezuela do que acontece na Venezuela da dinâmica do que é o chavismo a estrutura do que acontece no século 20 e 21 pelo menos em termos históricos é dos países a gente pensar os países mais distantes em relação ao que a gente conhece obviamente são Guiana Francesa Suriname e Guiana mas a comunidade brasileira conhece muito pouco sobre Venezuela também até por conta de estar na fronteira norte estar no espaço amazônico estar distante Roraima visto ali como o fim do Brasil apesar das pessoas aqui tentarem se colocar como o começo do Brasil mas na imensa maioria da população vê isso aqui como o fim do Brasil a periferia da periferia então você tem uma dificuldade em relação à informação desse espaço que aí permite que você construa artifícios argumentos e aí você utiliza a questão olha o Brasil como pátria e repito um pouco do que o João estava falando como pátria acolhedora estamos recebendo porque do ponto de vista geopolítico é interessante você receber essas pessoas e aí também numa dinâmica do trabalho você tem uma lógica de movimentação do trabalho por mais que a gente tenha hoje altos índices de desemprego com uma questão crítica mas ainda havia espaço dentro da dinâmica dessas agroindústrias de utilização dessa mão de obra a necessidade e a principal estratégia que é construída para a questão da recepção de certa forma atende as necessidades dessa agroindústria não à toa repito no Mato Grosso do Sul a cidade de Dourados foi uma das que mais recebeu mesmo não sendo uma cidade que a gente pode chamar de uma cidade de grande porte foi uma cidade que recebeu muitos venezuelanos por conta da presença de uma indústria acho que tem o João Zanoni tem outras pessoas aí que tem feito belos trabalhos em relação a apontar isso na realidade do Mato Grosso do Sul então você continua numa estratégia você tem um processo que mesmo e aí é um ponto interessante a gente modifica a lei a gente de certa forma tenta trazer elementos de práticas que nós desenvolvemos o Brasil adora esse termo as boas práticas é um termo meio que chancelado pela ONU e aí se torna chavão a boa prática em relação a isso aqui o Brasil se torna como um grande construtor de boas práticas em relação a questão principalmente da mobilidade humana que não se configura na hora que você pensa na construção da lei finalmente na modificação depois de 37 anos não é pouco 37 anos que estava em vigor o Estatuto do Estrangeiro e 29 anos que esteve em vigor que a Constituição foi promulgada você faz essa modificação na lei faz um preâmbulo muito bonito mas na questão da efetividade dos direitos ali estabelecidos ele não se consolida tem um advogado no Rio Grande do Sul que faz um trabalho muito interessante o Adriano Cristorella e ele fala ele tem uma frase muito provocativa ele fala mesmo com a nova lei de migração para eu regularizar alguém eu preciso de portarias e essas portarias são focadas em nacionalidades quer dizer é o Estado controlando quais são os tipos no sentido assim não controlando no sentido de impedimento repito mas eu não consigo controlar esse ingresso de venezuelanos a situação está muito complicada lá eles têm chegado ao Brasil eles têm se dirigido a Roraima uma fronteira de difícil controle então a gente documenta essas pessoas a gente oferece um status jurídico de regularidade que permite que a gente utilize essas pessoas como um fator de primeiro diplomacia e utilização dentro do interesse de certos grupos estatais então nesse aspecto o que eu acho que vale a pena a gente não tem conseguido caminhar em termos de novos direitos ah mas a realização mudou mas não dá para a gente ter uma perspectiva positivista na lei a gente tem que ver a questão da lei da efetividade prática dela e aí vale a pena a gente retomar os estudos né de La Salle de Conrad de Ressa ideia de força normativa no caso da legislação brasileira se você não for dessas nacionalidades que recebem um status diferenciado você acaba tendo que a nova lei de migração ela não é muito aplicável talvez aí falando de uma forma muito provocativa tá mas aqui o objetivo é ser provocativo elas continuam sendo um pedaço de papel né na famosa frase do La Salle da Constituição como um pedaço de papel então você não conseguiu e o Estado ele se arrola como uma lei humanitária nossa lei de migração que é uma lei interessante é uma lei que foi vanguardista nos anos 90 mas que tem problemas evidentes de aplicação não à toa que por mais que a gente faça a questão do reconhecimento da grave generalizada à violação de direitos humanos para os venezuelanos você tem um saldo né de pessoas que estão na espera de uma decisão se são reconhecidas ou não como refugiados é enorme e uma série de instrumentos criados no sentido de tentar diminuir esse saldo porque isso afeta a utilização do refúgio como uma política de propaganda do governo né e aí vocês podem pensar mesmo no governo Bolsonaro que ele é atacado né na sua pauta de direitos humanos na sua questão ambiental na questão dos povos tradicionais quando a gente pensa em termos de migração e refúgio o Brasil tem sido aclamado internacionalmente a ponto de assumir a postura de ex-con né dentro do Acnur né do conselho não de liderança no processo de quito o Brasil ficou por muito tempo com a presidência teve até um evento agora no meio do ano de encerramento da presidência e o Brasil como articulador da resposta regional em relação aos venezuelanos mostrando evidentemente uma estratégia uma estratégia que é feita conforme as condições materiais que vão se apresentando consigo controlar essas pessoas não não consigo então beleza eu vou dar regularidade para elas o que acontece principalmente quando você tem mobilidade pelas fronteiras terrestres aí a gente pode destacar o caso dos haitianos dos venezuelanos e também de certa forma de regularidades como o Brasil acabou lidando com o caso dos bolivianos né e que depois também houve uma tentativa de acomodação maior com a questão do suposto visto Mercosul mas das normas do Mercosul quando você pensa em termos dos africanos que se dirigem ao Brasil como o controle nasce nos aeroportos ele é mais rígido a perspectiva é não ingresso não queremos essas pessoas aqui né então você tem uma dificuldade essas comunidades sofrem bastante dentro dessa interação com a perspectiva estatal principalmente de obtenção de regularidade então acho que isso configura uma estratégia né do Brasil tradicionalmente utilizar a migração do ponto de vista instrumental e aí utilizar né a migração e aí você verificar consigo controlar ou não quando não consigo controlar eu tenho que transformar esse discurso de recepção mais interessante pra mim no caso dos venezuelanos ainda tem um outro aspecto né o Brasil acabava de certa forma as suas intervenções no exterior há também uma lógica militar evidente né que é o fato de verificar a Venezuela como o país mais instável da América do Sul e aí você aumentar o efetivo militar pra receber essas pessoas próximo à fronteira é um elemento também interessante uma chave que a gente pode tentar explicar um pouco dessa presença mas principalmente a questão do repasse de recursos né isso não significa que isso vai transformar essa fronteira e acho que a gente tem um exemplo bastante vivo como eu estava falando no caso dos haitianos no Acre infelizmente né quando você vai lá hoje o que que restou de toda aquela movimentação de toda aquela quantidade de pessoas histórias né do que aconteceu ou não mas quando você pensa em termos de estrutura de vivência da forma de enxergar a fronteira você não teve nenhuma modificação e nós parece-me né sendo historiador é muito mais fácil falar do passado né Cristina Marco a gente não erra em relação ao passado né mas quando a gente pensa em termos assim agora falando como internacionalista a gente tenta criar projeções e a projeção que me parece é que Roraima corre um sério risco de diminuir né com a diminuição mais efetiva da mobilidade de venezuelanos por esse espaço que nós tenhamos a retomada de uma realidade de uma região abandonada de uma região periférica de uma região incapaz de receber de atender não só os nacionais mas principalmente em receber esses imigrantes a gente não consegue articular né e aí a gente tem uma esquizofrenia pensando um pouco no que a Cristina estava falando do Estado no caso brasileiro a Federação Brasileira você tem um poder central um tanto quanto hipertrofiado muito forte né que tem a competência em relação a essa dinâmica de mobilidade mas que possui muita dificuldade a partir do momento de ingresso dessas pessoas e é um ingresso baixo de pessoas a gente está falando da ordem de 1% da população que você tem uma dificuldade muito significativa em transformar para outras esferas aí pensando estados municípios dinâmicas de fato aí sim pensando em acolhimento como acesso a direitos né esse é um ponto muito crucial dentro da lógica que a gente tem vivenciado e o debate fica muito nisso nessa visão instrumental e questão de utilização para mercado de trabalho uma lógica diplomática e a gente não pensa nela como uma possibilidade por exemplo para repensar um pouco da nossa dinâmica demográfica o Brasil hoje vive um processo de envelhecimento a gente ainda tem crescimento da população mas há uma tendência de estabilização conforme as projeções o censo esse ano vai ser muito importante em relação a isso essa estabilização da população que vai ficar num parâmetro estável só que mais velho e aí como é que você faz? você tem um problema demográfico que você tem que pensar como é que vai resolver uma das formas para pensar isso é a migração mas isso é um discurso é um debate muito, muito longe por quê? porque a gente não pensa no fato em termos de direitos em termos dessas pessoas enquanto parte da comunidade brasileira e fazemos e aí sim a utilização são acomodações a gente acomoda os interesses resolve obviamente os migrantes também se utilizam disso não à toa que mais da metade dos venezuelanos que ingressaram no Brasil já deixaram o país por quê? eles ingressam aqui eles têm algum acolhimento em termos dessa perspectiva de algum abrigo auxílio no transporte alimentação em alguns casos mas principalmente uma documentação mais fácil que permite que ele utilize o Brasil como uma estratégia então o Brasil cria estratégias para aquilo que não consegue impedir de entrar e esses grupos que conseguem ingressar eles tentam se aproveitar então desses mecanismos ad hoc que o Brasil tenta tanto que algumas nacionalidades tentam utilizar a gente tem o caso no Acre muito forte dos senegaleses que ingressavam lá e se apresentavam como haitianos para tentar ter esses benefícios e aqui agora na fronteira com Roraima é impressionante como haitianos mas principalmente cubanos que mesmo sendo hoje um número que vem um crescente em termos de refúgio ainda tem uma lógica de regularidade mais complexa se a gente pensar em termos da lei de imigração eles reclamam muito falam poxa por que os venezuelanos tem isso por que nós não podemos receber esse tipo de tratamento por que a gente não faz parte da operação acolhida então são dilemas são questões interessantes aí para a gente pensar que me justificam um pouco essa opção que há estratégias estatais há estratégias de imigrantes mas isso não se configura numa perspectiva nova de acolhimento de direitos é basicamente uma dinâmica de acomodação de interesse muito obrigado muito obrigado João foi brilhante a sua fala cheia de provocações eu fico aqui trazendo a Cristina de volta também para nós minha cabeça fica empolvorosa quando o Marco me convidou para estar com vocês eu não vou mentir que eu eu lutei mas Marco eu sou da linguística aplicada trabalho com ensino de português como língua de acolhimento mas nós estamos diretamente envolvidos nessa perspectiva de estarmos acolhendo o outro devotando o nosso olhar para o outro então as falas de vocês dois me provocaram uma série de perguntas temos algumas perguntas aqui também no chat mas eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que pode ser respondida em dupla que diz respeito a um fenômeno aqui no estado de Mato Grosso do Sul e que vai afetar o Brasil de modo geral chegando até o Chile que é a rota bio-oceânica então eu gostaria de ver se de algum modo se de algum modo a perspectiva futura da rota bio-oceânica que sai de algum modo perpassa aqui pelo estado de Mato Grosso do Sul atravessa o Paraguai passa pela Argentina e chega lá em Antofagasta no Chile se de alguma forma a rota bio-oceânica ela vai ser experienciada pela comunidade imigrante internacional que acabará vindo por essa rota no âmbito dos conflitos no âmbito desses novos direitos desse acesso como que vocês enxergam isto? perdão João estava com o microfone desligado a Cristina está com um problema sim escuta muito mal está sem o áudio João opa voltou o áudio agora João desculpe bate aqui no controle mas você tem uma dinâmica de hipermobilidade João acho que eu comentei isso foi algo bem interessante quando o João Peixoto trouxe essa referência para o português e isso faz muito parte hoje de uma lógica de mobilidade que ela não tem mais aquela característica do final do século XIX começo do século XX de estabilidade primeiro porque você tem uma facilidade em termos dessa movimentação as pessoas hoje circulam de maneira mais fácil as informações em relação a isso a busca de oportunidades e como algo que a Cristina pontuou você tem uma lógica do Estado de não querer acolher não ver essa pessoa como participante mas da sua comunidade nacional mas sim como um instrumento e aí como ele se torna um instrumento ele também vai buscando perspectivas em termos de oportunidade onde surge uma oportunidade você tem uma circulação no caso acho que do Mato Grosso do Sul chamou muito a atenção a perspectiva dos próprios haitianos quando o Brasil a partir de 2015 2016 entra no cenário já de declínio econômico você tem uma questão de afetação do emprego a gente sai de uma lógica de emprego pleno para um aumento bastante significativo e os estudos migratórios apontam que sempre os migrantes são afetados primeiro em relação a perspectiva do desemprego depois você tem uma estabilização com a população nacional a população nacional também acompanha e aí você chega a índices de desemprego semelhantes entre nacionais e imigrantes você tem uma dinâmica que hoje ainda não a gente conseguiu reverter não à toa boa parte dos migrantes ainda tem uma dinâmica de trabalho informal e aí eles começam a circular eles saem eles vão até o Chile e depois quando a situação piora no Chile principalmente o governo pineira a dificuldade de regularização políticas de afetação em relação a essas pessoas você tem uma lógica de retorno de retorno por exemplo com ingresso em Corumbá é um ponto bem dinâmico então você hoje o que a gente pode falar é de uma lógica de uma hiper mobilidade que afeta grupos como por exemplo os haitianos que tem uma trajetória migratória de mais de um século acho que a gente tem que pontuar isso que faz parte acho que o trabalho do Joseph é muito feliz em relação a isso quando ele fala da lógica da diáspora do saído como isso é presente no cotidiano talvez aqui no Brasil o mais próximo que a gente consiga ter isso seja governador Valadares numa presença de uma cultura de saída de buscar outros espaços então você acaba tendo isso de forma presente e acho que assim para essas pessoas para esses grupos que vivem numa informalidade nessa busca você acaba tendo um mundo que as barreiras não são suficientes para impedi-los de circular há um mundo do sem fronteira como o Bauman disse mas para essas pessoas mesmo existindo fronteira a permanência em alguns espaços para elas muitas vezes é negativo então elas acabam buscando o outro então isso faz parte um pouco e agora pensando do ponto de vista político a questão da Cristina hoje me chama muita atenção o que a gente pode esperar no caso de governos progressistas no Chile e na Colômbia em relação a esse acolhimento para a gente pensar porque a gente tinha a chave desexplicativa por exemplo no caso dos haitianos no Chile no governo Pineda mas agora o que nos aguarda e esse é um ponto acho que chave não só no caso do Chile e da Colômbia do que a gente espera mas também numa forma das forças progressistas cobrarem posturas em relação ao caso das candidaturas progressistas no Brasil em relação a isso mas desculpe já me alonguei demais Cristina desculpe não sei se ficou clara agora a pergunta vou tentar responder se é o que aparece aqui sobre a ruta bioceânica isso era porque escuto muito mal tenho problemas com o internet sim efectivamente e esta cidade em particular em Iquique é um tema de largos esforços e interesse muito interesse de parte de algumas autoridades em particular e aí também um trabalho diríamos de grupos econômicos e de acadêmicos me parece que é que é 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 que se que se pueda digamos como que hayan esforços sistemáticos institucionales por trabajar en os corredores bioceânicos há esforços dispersos de grupos específicos e e tal vez esse é é é principal problema é que é uma ideia instalada em certos sectores de la población pero no hay mucho esfuerzo institucionales para asumir con seriedad el trabajo que implica o can poe uma das coisas que a gente começa a perceber né joão é que a internet na fronteira é ruim em qualquer lugar pelo visto eu acho que a gente já está marcado aqui como essa dificuldade Enquanto a gente espera a Cristina Oi Cristina Estamos te vendo Se você quiser continuar Minha internet Mal Eu estava falando aqui Cristina Pelo menos uma coisa ficou bastante evidente Nessa nossa Participação É que a internet na fronteira é ruim em qualquer lugar Em qualquer fronteira da América do Sul Porque aqui também onde eu estou a internet é ruim Lá em Mato Grosso do Sul também é ruim A gente está com a internet ruim em todas as fronteiras Aqui dos países Infelizmente a gente dificulta A nossa comunicação Cristina Acho que ela não está nos ouvindo Acho que ela não está nos ouvindo Bom Eu vou aproveitar Enquanto a gente tenta Verificar a conexão com a Cristina O Marco Aurélio Nosso grande anfitrião Ele colocou duas perguntas Interessantes aqui no chat Do YouTube Ele traz as perguntas Tanto para o João Quanto para a Cristina Ele diz assim Suas falas nos trouxeram reações Da população de fronteira No caso do Chile E as reações do Estado No Brasil Ele está trabalhando com a perspectiva Das reações Como podemos ver ao contrário Uma pergunta bastante interessante Então como João Você gostaria de começar Como que podemos ver ao contrário Essa perspectiva das reações Tá Bom Marco A questão Ele perguntou Como foram as reações Em Pacaraima Da população Acho que tem um elemento Eu gosto muito Daquele trabalho do Bauman Um pouquinho antes dele falecer Que ele fala Desse tensionamento Em relação à migração Acho que quem vivencia As fronteiras brasileiras E aí Aquilo que eu estava falando É um local Muitas vezes complexo De você viver Tem uma série de dificuldades Então Há um ponto Que não é agradável Viver aqui E você ver pessoas chegando Saindo das suas casas E atravessando Dividindo esse espaço Cria uma sensação De insegurança Que gera Uma reação social Muitas vezes Instigada Pelos políticos E é importante Foi instigada Por algumas forças políticas Acho que principalmente Por alguns meios De comunicação Aqui em Roraima É muito forte Essa questão De programas policiais E os programas policiais Tinha uma linguagem Desculpe-me João falar disso De linguagem Mas A linguagem não adequada No sentido de Associar Olha O venezuelano Fez isso O venezuelano Fez aquilo Então você cria Uma retórica De culpabilização Que para os políticos Também é muito boa Porque você fala A culpa de tudo Veio de fora Eu brincava Aqui Eu não sabia Que eu morava Na Suécia No estado de bem-estar Social da Suécia E de repente Chegaram os venezuelanos E acabaram com tudo Que a gente tinha aqui Então Mas isso foi Utilizado Há uma retórica Mas acho que Principalmente Essa questão De insegurança De pessoas Que elas vivem Num limiar Ali Em termos Da qualidade de vida E que demandam Muito o estado É importante A gente destacar Que as populações De fronteira Principalmente Dessas regiões Menos desenvolvidas Elas demandam Muito do estado Então elas veem Essa perspectiva Da migração E de um esforço Em termos de ação Para essas pessoas Como uma competição Estão nos tirando algo Acho que isso gera Um resultado Muito complexo Muito distinto E como você tem Uma questão numérica Porque aqui A gente não tem só A perspectiva Dos que aqui permanecem Mas aqueles que utilizam Como trânsito E aí a gente pode Falar em termos numéricos Foram mais de 700 mil pessoas Passando por Pacaraima A partir de 2016 Não é um número Inexpressivo Para um município Que tem 12 mil pessoas Então acho que Esse é um ponto Chave Mas as respostas Você teve uma série De ações Xenofóbicas Que foram combatidas Que você teve Algumas reações Também interessantes Por parte da sociedade civil Mas que elas são Muito instigadas Em momentos de tensão Principalmente Alguns estopins Relacionados à violência Como foi o caso Da morte de um comerciante Ou outros eventos Você tem uma reação Descontrolada Da população Então infelizmente Isso ainda Corre-se esse risco Mas aí a gente tem Que enxergar Assim como os militares Se apropriam disso E colocam O fato de serem As forças armadas E as forças armadas Acho que o trabalho Da Carol Mulan É muito rico nisso Elas têm muita legitimidade Na fronteira Porque eles também Além da questão De segurança Em muitos casos Eles são responsáveis Pelo acesso Direitos sociais Dessa população Corumbá também Tem muito disso Acho que não estou falando Aqui de uma diferença O acesso A direitos sociais E tal As forças armadas Tiveram um papel Predominante O fato deles Estarem envolvidos Na resposta Diminui Arrefece O que nos causa Um certo Temor Em termos de futuro Quando se passar Para uma autoridade civil Eu não tenho dúvidas Que se fosse uma autoridade civil Você teria muito mais episódios Relacionados A prática de xenofobia Em relação a essa população E de uma contestação Mais efetiva Não que não exista Mas uma contestação Mais efetiva Em relação a operações Que cuidam dessas pessoas Obrigado, João Vamos tentar ouvir a Cristina Ela está com um pouquinho De dificuldade de conexão Mas acho que vai dar certo Vou fazer o que pode Espero que não se me Ah, está escutando bem Vamos ver Então se logro entender Um pouco As perguntas A ver Que é o que pode armar Para o caso Do Estado chileno Ocurre que Que o Estado chileno É muito institucionalizado Desde Desde a república Há uma presença Muito Significativa Em as práticas políticas De o institucional O governo De Boric Em meio De uma Asamblea Constituyente Em realidade Convenção Constituyente Se chama Acá Estamos Temos Um plebiscito O 4 de setembro Para aprobar O rechazar O rechazar O rechazar A nova Constitución Incluso aí Em esos espacios Sim Em esos espacios A resposta É muito institucional É muito institucional E é Muito É muito Está muito estabelecida A partir da norma Então Na perspectiva De direitos humanos Por exemplo Não se consegue incorporar Com Com suficiente Forza Estou vendo Acá Acá se laman Torpedos Uma Ayudita Que me mandou Joao Para poder responder A pergunta E sim Então Estou tratando De ir Hacia lá A A reação De as instituições Então É Muito Normativa Muito Normativa Então A política Pública Está muito Amarrada Por o que Se estabelece Normativamente E por outro lado Tienes El Las prácticas Cotidianas Desde os funcionários Até a estrutura Misma De as instituições Que são Muito nacionalistas E por tanto Também São muito Racistas Aunque Suene Duro Decirlo Isso Isso Está Se pode ver Incluso Não só Com Migração Precarizada Sino Que Cualquier Tipo De Migração Latinoamericana Con Distinciones La Migração Hace Muchos Años Instalada Con Terceras Generación De Población Peruana O Boliviana É Muito Racializada Não Assim A Migração Argentina Por Exemplo Que é Menos Significativa Pero Está Muito Racializada Em termos Institucionales E Em termos Culturales O Mismo O Mismo Con Migração Europea Não É O Mismo La Migração Europea Que La Migración Haitiana Por Exemplo Que Aí Estão Outros Elementos Está O elemento De La Porofobia La El Color De La Piel La Raza La Diferencia Idiomática Pero Con Los Vecinos Es Súper Evidente Distinguir Cómo Funcionan Los Incluso Las Marcas Racializadas Y Xenófobas Porque Hay Una Distinción Con La Población Argentina La Población Boliviana Y La Población Peruana Hay Escalas De Relación Que Se Establecen Con Estas Poblaciones Y Eso Se Ve Cotidianamente Cotidianamente Lo Puedes Ver En Terminos Institucionales Y En Términos Culturales Es Hay Relaciones De Como De Incluso De Complejidades Nacionales Se Puede De Acomplejamientos Nacionales La Relación Muy Competitiva Con Argentina Y La Relación Muy Despreciativa Con Bolivia Considerando Además Todo El Conflicto Que Hay Por El Tema De La Salida Al Mar Y De La Mediterraneidad Boliviana Producto De Las Consecuencias De La Guerra Del Pacífico Entonces Eso Atraviesa No Solo Las Instituciones Sino Que Las Instituciones Las Políticas Públicas Y La Cultura Cristina Acho que A gente Perdeu O Finalzinho Da Sua Fala Bueno Lo último Que Les Quisiera Decir Es Agradecer La Invitación Agradecer La Invitación La Conversación Aunque Sea Un Poco Accidentada Me Haviese Gustavo Estar En Corumbá Otra Vez Por Segunda Vez Espero Viajar Pronto Para Que Para Que Para Que Concretemos Los Acuerdos De Cooperación Con El Instituto De Estudios Internacionales Y La Universidad Federal De Mato Grosso Y El Programa En Particular De Que En El Que Está Marco Y Están Ustedes También No Se Están Todos Ustedes Ahí Y Te Voy A Pasar Un Aviso El Magíster De Relaciones Internacionales Estudios Transfronterizos En Este Momento Tiene Abierta La Convocatoria Así Que Para La Corte 2023 Así Que Dejo Abierta La Invitación A Todos Quienes Quieran Participar Y Quieran Venir A Esta Ciudad Muy Compleja Muy Difícil De Vivir Pero Interesante Para Estudiar Acá En Iquique En El Magíster De Relaciones Internacionales Del Instituto Estudio Internacional Muito Poder Estar Debatendo Quem Sabe Como Disser Cristina Poder Eventualmente Participar Alguma Coisa Presencial Também No Futuro Online Facilita Muito A dinâmica De Poder Estar Em Qualquer Lugar E Debater Mas Espero Que Seja Numa Época De Friagem Em Corumbá Quando Entra Aquela Massa De Ar Frio Que Dura Uns Três Quatro Dias Porque For Para Passar Calor Vocês Que Venham Para Roraima Tá Bom Muito Obrigado João Cristina Obrigado A todos Que estiveram Conosco Nessa Noite Eu Estou Radiante Porque O evento Como um Todo Está Sendo Brilhante E a Oportunidade De Escutarmos Todas As Informações Todos Os Pontos De Reflexão Que Nos Foram Apresentados Hoje Isso Indiscutivelmente É motivo De Muita Alegria Para Todos Nós Gostaria De Parabenizar Marco Aurélio Mais Uma Vez Nosso Amigo Ele 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 Brincou Comigo Há pouco Tempo Atrás Estava Conversando Aqui Pelo WhatsApp Porque Apareceu Apareceu Muito Mas É Óbvio Isso É Muito Justo Tamanho Brilhantismo Que o Marco Conseguiu Conduzir O evento Que nós Tenhamos Muitas e Muitas Outras Edições Do Congresso Do Migrafon Eu acredito Que são Motivos De Muita Alegria Eu gostaria Apenas De Aproveitar Justificar A ausência Da professora Carmentila Martins Com certeza Ela iria Contribuir Muito Para os Nossos Debates Mas Desde o Início Da manhã Problemas Relacionados Ao Fornecimento De Energia Em Macapá Acabou Nos privando Da Participação Da professora Mas Certamente Em uma Outra Oportunidade Ela estará Conosco Eu também Acabei Compartilhando Deixa eu ver Se está dando Certo Isso Agora Deu certo Peço Desculpas Eu achei Que eu já tinha Feito De modo Correto Estou Conhecendo Aqui a Plataforma A lista De presença Para que Todos Possam Também Receber Os seus Certificados Eu desejo A todos No grupo Uma excelente Noite Que continue A ir Incentivando Todos Aqueles Que se Dispõem A acolher O próximo Que nós Possamos Estender Os nossos Olhares As nossas Ações A comunidade Imigrante Internacional Onde quer Que nós Estejamos Então Boa noite A todos E a todas Um enorme abraço E até uma próxima oportunidade E até uma próxima oportunidade Obrigado.